E cá estamos na estação Main Loud, também em Mammoth, no norte da Califórnia. É uma outra estação de esqui, nós estamos hospedados na Canyon Loud. Tivemos que pegar uma gôndola, que é o vulgo teleférico de graça, até o centro da cidade. Lá pegamos um ônibus também de graça e depois esse ônibus nos trouxe a essa outra estação, que é bem popular, onde as pistas são mais desafiadoras, pistas de esqui e snowboard. O lugar é lindo, sinceramente um dos lugares mais bonitos que eu já estive na minha vida. Nós chegamos lá no topo, é uma coisa espetacular. E essa aqui é a vilazinha, onde tem basicamente a mesma coisa que tem lá em Canyon. Tem lugar para alugar esqui, snowboard, roupa, qualquer tipo de equipamento. Tem lugar, tem tipo um berçário que pode deixar as crianças, caso elas sejam muito pequenas ou não queiram esquiar. Tem hotéis, restaurantes, bares, é uma vilazinha. É um pouco mais distante do centro da cidade do que o lugar que nós estamos, mas muito charmoso, muito bonito. Arrisco até dizer que é mais bonito do que a Canyon Mountain, porque a vista do topo é uma coisa enlouquecedora. A gente vai comer alguma coisinha por aqui, a caminheta ali, ó. E, enfim, valeu super a pena ter vindo, é um passeio diferente. E eu acho que Cory do Gly, o fim, gato maravilhoso, que eu amo de paixão, deve ter ficado hospedado ou por aqui, ou esquiado por aqui, pela foto que eu vi dele no Twitter. Infelizmente, não esbarrei com gato dessa vez, mas quem sabe uma próxima, né? Agora, vou voltar mais vezes a Memo, com certeza.